O MC da Leste no início de sua carreira ele criou uma ONG com o nome Pobre Louco E essa ONG era dedicada a ajudar as crianças carentes Desde 2011 a 2013 ele ajudou diversas crianças E 2013 ele fez uma ação incrível que surpreendeu a todos do mundo do funk Simplesmente o MC da Leste ele comprou 10 mil reais em ovos de páscoa Para distribuir nas comunidades para todas as crianças que tinha nela E esse feito foi tão incrível, tão incrível Que hoje em dia diversos MCs produtoras fazem o mesmo que o MC da Leste fez lá em 2013 O MC da Leste simplesmente pegava o carro dele e ia para o seu antigo produtor Distribuindo diversos ovos de páscoa para as crianças carentes E era uma atitude incrível que vocês conseguiam ver no rosto das criancinhas Um sorriso enorme por estar ganhando aquela páscoa Bom família ele era um MC 100% humildade né Então o que a gente vai falar sobre isso? Não tem nem o que comentar né Todos tem certeza que sempre foi de bom coração Infelizmente de momento a ONG acabou né Mas quem sabe um dia não volta né família Quem sabe um dia não conseguimos trazer ela de volta né Seria muito muito legal Bom sinal, o difícil pra mim, as vezes é legal Você toda linda, linda, merece ser minha linda Imaginei quem sabe, podemos saber algum dia Desculpa insistir demais, eu tenho bom gosto Não tem dinheiro que pague esse sorriso no teu rosto Você chamou minha atenção e nem percebeu Eu percebi seus olhos conversando com os meus Dizendo um pro outro, tanto tempo que esperamos Nesse momento lindo que nós dois santos sonhamos Garota impossível, num sorriso incrível Gata demais, de outro nível Família quem sabe futuramente eu não trago a Carol, a Rafa Pelli e a Marcinha Mãezona né Pra contar um pouco sobre a ONG né família Porque deve ter várias, várias histórias que nós mesmo não sabíamos Então já vai deixando seu gostei, comenta o que acharam E pega esse link e compartilha pro seu amigo autêntico Que eu tenho certeza que ele não vai se arrepender tá bom Agora clica no próximo vídeo que tá passando aqui em cima tá bom Muito obrigado a todos que me assistiram Eu sou Michel Mota e até mais Eu sou Michel Mota e até mais